Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, hoje eu quero trocar uma ideia contigo. Vamos lá, papo reto aqui. Você já viu falar aquela história, né, que quando a gente vai para uma academia com horário livre, quando a gente vai para a academia de uso coletivo, academia de musculação, né, quando você tem um monte de gente frequentando o mesmo espaço, onde você tem o profissional de educação física circulando e atendendo, né, você já viu aquele papo e diz, bem, eu pelo menos escuto dos meus alunos e diz assim, não, professor, é o seguinte, aluno que paga academia livre, né, que não é academia livre, é coletiva, né, academia coletiva, a gente não consegue fazer avaliação, a gente não consegue atender tão bem, a gente não atende toda hora, porque como tem muita gente, a gente não consegue circular, então o papo é nós, né, quiser um atendimento melhor, tem que ser personal. Cara, esse tipo de coisa me incomoda, né, porque veja bem, eu acho ótimo atendimento personal, atendimento semi-personal, o atendimento em pequenos grupos é o ideal, é. Um atendimento, quanto mais individualizado for, melhor vai ser em termos de controle de segurança, segurança, de possíveis lesões, de rendimento, de motivação, tá tudo certo, tá valendo. Mas o que me incomoda é esse negócio de dizer, bem, quando você vai pro coletivo, aí não dá pra cuidar, daí tem que deixar assim mesmo, daí cada um é, agarra na mão de Deus e vai. Aí também não dá. E aí como é que fica, né, de quem é a responsabilidade daí? Como é que a gente faz? Então, a gente fica discutindo até que ponto, né, limitar o número de pessoas por profissional responsável nos horários da academia não seria uma alternativa. É uma alternativa meio indigesta no sentido financeiro, mas em termos de oferecer um bom atendimento ao cliente seria muito bom, pro cliente seria muito bom. Então a gente tem que pensar nisso. Mas também a gente poderia pensar em outras alternativas. E aí eu vou te trazer uma delas. Olha só isso aqui. Você já pensou em ter uma academia pública, né? Até que ponto a gente poderia ter a possibilidade de... Essa academia lá em Campo Grande, uma notícia lá de Campo Grande, né? Até que ponto a gente poderia ter uma academia bancada pelo serviço público, né? Isso é indigesto, né? O serviço público, vai lá, contrata 5, 10, 15 profissionais de educação física, faz um limite de clientes por horário, atende o pessoal de baixa renda. Nós resolveríamos o problema, né? Porque o problema está nessa galera que muitas vezes não tem uma grana para pagar, não tem lá seus 100, 150, 200 reais para pagar por mês. E para isso ela precisa ter acesso à academia. As academias que oferecem esse preço mais barato, normalmente são academias que você tem um montão de gente para pouco profissional, porque não tem como economizar dinheiro se não por aí, né? Então é uma situação complicada. Então é uma alternativa, é uma ideia. Quem sabe os municípios possam cada um ter a sua academia, né? Fazendo um preço, atendendo a um público específico. É uma alternativa. O que que tu acha? Te incomodou com essa ideia? Pois é, né? Vamos discutir aí, me diz aí. Também não tenho muito claro sobre prós e contras, mas está aí uma ideia que a gente poderia pensar, né? De atender esse pessoal que muitas vezes não tem acesso à academia e quando tem, às vezes não é tão bem atendido como deveria. Certo? Valeu, gente. Te inscreve aí. Tamo junto. Vamos se falando. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.